Estou-se por volta das 10 horas e 30 minutos desta segunda-feira, quando dois cidadãos afetam as obras da construção de Radisson Hotel, na marginal da cidade de Maputo, procediam à desmontagem de andaimes no 7º andar do edifício. De acordo com os dados escolhidos pela TIMO, no local do acidente, os andaimes terão-se desprendido em simultâneo, originando a queda e consequente morte imediata dos trabalhadores. Alguns trabalhadores da obra pouco ou nada sabiam explicar em torno do acidente que vitimou dois colegas seus. O senhor trabalha aqui? Sim, trabalho aqui. O senhor acompanha a situação da queda dos seus colegas? Sim, acompanhei, mas não consegui me ouvir bem. O que aconteceu concretamente? Acho que morreram duas pessoas. Onde é que eles estavam feitos? Estavam a fazer o que no 7º andar? Não sei, não sei, estava em outra secção eu. Neste momento tem ordens para as obras são suspensas? Não, não posso mentir. Tentativas de chegar à fala com a empresa SB, responsável pela construção das obras, redundaram num fracasso, já que nos foi informado neste portão que a empresa declinava por enquanto de ser declarações em torno do acidente de trabalho verificado neste, que será um dos mais luxuosos hotéis do país. Espera-se que as obras de construção deste hotel estejam concluídas até junho do próximo ano. Então, vamos lá. Então, vamos lá.